E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos iniciando, neste momento, a aula número 9, com uma nova temática em relação ao curso de Noções de Direito para o Tribunal de Justiça Minas Gerais, primeira instância. Nosso curso de questões, ele segue a orientação do projeto básico para esse concurso. A aula de hoje e a aula número 10 tratarão sobre a Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, é importante que você tenha em mãos a Lei número 9.099, as súmulas do STF, súmulas também do STJ. Essa Lei número 9.099, ela vai dispor, então, sobre os juizados especiais cíveis e criminais, ok? É uma lei não muito extensa, mas muito relevante. Ela possui, hoje, 97 artigos, tá bom? Então, vamos resolver as questões deste bloco 1. Se você não adquiriu o curso completo, você pode adquirir pelo site que está logo aqui abaixo, eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos, então, para a questão 81. Sobre o posicionamento sumular firmado pelo STJ. Quanto ao tema da suspensão condicional do processo, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. A. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano. Essa letra A está de acordo com o entendimento da súmula do STJ, número 243. Então, veja, a letra A já está correta, né? O que fala sobre a questão da não aplicação em relação a essas infrações penais cometidas em concurso material, formal ou de continuidade delitiva. B. Nas hipóteses em que a condenação anterior não gera reincidência, é cabível a suspensão condicional do processo? É cabível. Mas, peraí, professor, a letra B também está correta? Está. Só que o entendimento aqui não é de súmula, não é simular, é de um enunciado número 16 do Fonage. Ah, sim. C. É possível a adequação das condições da suspensão do processo no juízo deprecado ou no juízo da execução, observadas as circunstâncias pessoais do beneficiário? Correto. É possível essa adequação. Mas, veja, aqui não é entendimento simular. É o entendimento do enunciado número 92 do Fonage também. Letra D. Na ação penal de iniciativa privada, cabe a suspensão condicional do processo mediante proposta do Ministério Público? Também cabe. Está verdadeira a letra D. Só que agora é o enunciado número 102 do Fonage. Letra E. O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo, sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo, não redundará em extinção automática da punibilidade do agente. E aí, certo ou errado? Correta. Aqui nós temos o enunciado número 123 do Fonage. Então, a letra E também está correta. Mas o que a questão no 81 buscou? Entendimento sumular. E o entendimento sumular, a única alternativa, conforme esse entendimento, é a letra A e vai ser o gabarito da nossa questão. Tá bom? Agora nós vamos para a questão 82. Atenção. Questão 82. Quanto à lei número 9.099 de 95, é correto afirmar que... Letra A. Se em consequência da emendácio libele estiverem reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça propô-la, desde que requerido pelo autor do fato, o juiz remeterá a questão ao procurador-geral de justiça vedada a remessa de ofício? Falso. A remessa de ofício, ela é permitida. O Código de Processo Penal, no artigo 384, parágrafo 3º, permite a remessa de ofício. Tá? Então, falsa a letra A. B. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de um sexto, for superior a um ano. Muito bem. Não se admitirá essa suspensão condicional do processo. E essa previsão está na súmula do STF 723. Anote aí. C. Compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizado especial criminal. Existe uma súmula do STF, que é a súmula 690, mas ela foi superada. Hoje, não se permite mais essa competência ao STF. Essa competência agora é do TJ e Tribunal Regional Federal. Falsa a letra C. D. É inadmissível o oferecimento de proposta pelo Ministério Público se o autor do fato tiver sido condenado definitivamente pela prática de crime unicamente à pena de multa. Falso, pessoal. Não há esse impedimento. Quando fala é inadmissível oferecimento, pelo contrário. Falsa a letra D. O gabarito para a questão 82 será a letrinha B, segundo o entendimento da súmula 723 do STF. Questão 83.